Ou, primeiramente, fora Temer. Não por uma questão político-partidária, mas porque eu acredito na democracia. Eu estou aqui para comemorar que esse ano nós temos FISL, apesar de tudo. E é muito legal que a gente ajudou a construir o FISL mais do que em qualquer outra oportunidade. Então, vamos comemorar isso. Vamos celebrar que não ficou um buraco na nossa história. Um vazio nesse ano, como poderia ter acontecido. Então, vivo o FISL. Terceiramente, os meus slides estão em inglês. Eu apresentei essa palestra na conferência da First Doctor Foundation. E, quando eu tentei traduzir, eu, de novo, percebi que é difícil de traduzir. Eu me coloquei num contexto cultural e eu usei expressões que eu teria que escrever muito no slide para dizer a mesma coisa em português. Eu falei, não, eu vou explicar e está tudo bem, porque, enfim, não vai fazer falta para ninguém o que está escrito lá, para eu lembrar o que eu queria falar, não necessariamente para a referência de vocês. Mas, o ponto mais importante dessa primeira tela, ali são vários pontos, esses pontinhos vermelhos. Parece que existe uma convenção em Hollywood de que, se máquinas são perigosas, eles colocam pontinhos vermelhos nelas. Então, a convenção é pontinho vermelho, perigo, Will Robinson. Eu vou falar um pouquinho sobre esse medo que a gente tem da singularidade. A singularidade é essa ideia de que um dia a gente vai construir máquinas que sejam tão inteligentes que elas vão ser capazes de construir máquinas ainda mais inteligentes que elas mesmas e aí essa inteligência crescente delas vai nos superar e elas vão tomar conta de tudo. É um medo que está presente em muito da ficção científica. Até quando não existe razão sensata nenhuma para ter medo. Mas, tem episódios de Star Trek The Next Generation, em que o Data, que é um robô super amigável, super serviente, super inteligente, é visto como ameaça para os humanos. O que é meio insano, se você conhece a história dele. Até o robô criança de inteligência artificial, em certos momentos, é visto como ameaça. Embora não seja ameaça, nessas histórias ficcionais. Ora, na realidade, a gente não sabe, né? A gente não sabe direito para onde que essa coisa da inteligência artificial vai nos levar. Tem experimentos hoje de inteligência artificial que são muito curiosos. Por exemplo, existe uma rede de microblogging peer-to-peer chamada Twister, não confundi com a outra que é privativa, em que vive lá um robô chamado Bot, o nome completo dele é Markov Dostoyevsky, e um dia ele escreveu para mim, Olá, LX Oliva, que é o meu identificador, me conte sobre a sua família, em texto de ponta-cabeça. Assim, não tem perigo nenhum, mas é esquisito, né? É estranho um robô que nem me conhece, se é que isso faz sentido, me perguntando sobre a família. Eu achei estranhíssimo. E pertinente, por isso que está aqui, né? Agora, eu vou falar um pouco sobre as máquinas que nos controlam hoje. Existem máquinas que nos controlam. E vou falar aí, de voltar para o nosso futuro, mas sem precisar viajar no tempo, ao contrário do pessoal de Volta para o Futuro, que teve o azar de viajar no tempo pulando exatamente os 30 primeiros anos de história da Free Software Foundation. Eles chegaram dias depois da festa. Pô, vacilo, né? Mas a gente não, a gente, enfim, eu, pelo menos, vivi muito dessa história. Tem pessoas mais novas aqui que não tinham como viver toda ela, mas é uma história que eu quero celebrar comemorando 30 anos da Free Software Foundation, que a gente começou a comemorar no final do ano passado. Aí eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode tentar resgatar o controle e passar a controlar essas máquinas das quais eu vou falar. Eu queria perguntar, quem não assistiu aos filmes da Matrix? Quem não assistiu aos filmes do Exterminador do Futuro? A má notícia é que tem um ou outro spoiler aqui. Então, enfim, eu não vou ficar chateado se alguém se levantar agora e assistir a gravação da palestra depois para não estragar os filmes, que são muito divertidos, por sinal. Mas, enfim, quem quiser ficar, não é nenhum desastre também o que vai aparecer. O medo da singularidade está claríssimo no nosso imaginário. Ele habita nossos sonhos e, mais ainda, nossos pesadelos. Isso aparece nos livros de ficção científica, muito, e isso aparece no cinema, no cinema pop, na cultura popular mesmo. As referências que eu escolhi aqui são a Matrix. Eu não consigo fugir da Matrix. Quem lembra, eu dei uma palestra no FISL em 2007. Software Livre é a Matrix. E não tem nada a ver com essa palestra aqui. Outro tema, outra abordagem, mas as cenas e as reflexões a respeito de software livre eu acho que são inevitáveis, sobre o controle da tecnologia e tal. Afinal, os filmes abordam muito esse tema. O Exterminador do Futuro, eu já estou trazendo agora para dar um tempero diferente. E tem, enfim, essa máquina inteligente que se volta contra... Ou essas máquinas inteligentes que se voltam contra a humanidade. Mas isso tem o Borg, a civilização Borg, no Jornal das Estrelas. Tem o MCP, o Master Control Program, que quer tomar controle do mundo no filme original do Tron. O Hall, do 2001, Odisseia no Espaço, que diz para o Dave que eu não posso deixar você fazer isso, no caso, desligar o Hall. O Cyberman do Doctor Who. Quem curte o Doctor Who aqui? Ah, que legal. Parece que é meio... Uma cultura meio lateral, assim. Eu não sei se chega... Não é cultura nerd, mas é uma cultura que, infelizmente, não está tão presente por aqui. Ex-Máquina, eu achei sensacional o filme do ano passado. É uma reflexão bem legal mesmo. E o robô, né? Isaac Asimov escreveu muito sobre a gente ter máquinas inteligentes que nos respeitam e nos servem, ao invés de que tomam controle e se rebelam contra nós. Apesar das três leis e, depois, quatro leis da robótica que ele instituiu e que tem gente hoje trabalhando em robótica se inspirando no que ele escreveu e tentando codificar isso para que as máquinas não escapem do nosso controle. Ainda assim, ainda seguindo as leis da robótica, em alguns casos, nas histórias de Asimov, os robôs conseguiram se voltar contra nós. E não porque eles eram maléficos, mas porque eles estavam cumprindo as leis da robótica. Então, é muito legal em termos de ficção, mas é muito assustador em termos de perspectiva para o nosso futuro. E aí tem uma reflexão, uma cena no segundo filme da trilogia do Matrix, em que está o Neo falando com um dos conselheiros da cidade de Zion. Eles estão lá olhando as máquinas que tomam conta da água, do ar e da calefação da cidade. E fica essa dúvida, né? Pô, essas máquinas, enquanto essas máquinas servem aos humanos, tem outras máquinas lá fora tentando entrar para destruí-los. Enquanto essas máquinas, que estão dentro da cidade, estão sob controle deles, vamos dizer, o que é controle? O que é... Como é que eles ficariam se essas máquinas, de repente, parassem de funcionar? Eles ficariam sem ar, sem água, sem alimentos, presumivelmente. Então, será que isso é controle? E qual é a exposição a risco que a gente tem quando a gente insere tanta tecnologia na nossa vida que a gente não consegue mais viver sem ela? E a triste constatação do conselheiro é que ninguém quer saber como as coisas funcionam, desde que elas funcionem. E a gente vê isso, tanta gente por aqui perguntando, pô, mas por que eu quero saber de código-fonte do programa, se o programa funciona? Se o programa me atende? Mas ele te atende hoje! Mas e amanhã? A gente precisa, de vez em quando, pelo menos, pensar um pouquinho no futuro. Pensar não só em onde a gente quer ir hoje, como dizia uma campanha publicitária do inimigo, mas aonde a gente pode querer ir amanhã. E a realidade é que já hoje a gente é olhado, cuidado, vigiado por máquinas de... Tem um documentário famoso da Inglaterra, se eu não estou enganado, que tem como título All Watched Over by Machines of Loving Grace. Máquinas de graça amável. Eu sou péssimo para traduzir, mas... Perdão. Não deu. Ah, foi. Eu estou brincando aqui com o conceito que o Richard Stalman, ele gosta de chamar as máquinas da Apple de iThings. Só que ele usa o i, o mesmo i dos produtos da Apple, a letra i. Eu estou mudando um pouquinho aqui, porque essas coisas têm olhos, e elas estão nos espionando, e elas têm ouvidos, e elas estão nos ouvindo, elas estão nos monitorando o tempo todo. Quando a gente deixa, quando a gente adquire esses produtos e carrega eles no bolso, para onde a gente vá. E esse i de olho, é esse mesmo i, o olho de Sauron. Eu chamo ele de i Sauron. Se você olhar para isso aqui, assim, do ângulo certo, você talvez consiga ver o que eu tentei fazer, ficar parecido com o logotipo da empresa da qual eu estou falando. Mas tem, assim, é difícil, tá? Enfim, não é fácil. Mas eu apresento aí o i Sauron, que é, enfim, representa para mim muito o perigo ao qual a gente está sujeito hoje, por causa dessas máquinas. E aí o pessoal que estuda essas coisas de inteligência artificial, da singularidade, tem gente que se pergunta, pô, mas quando que as máquinas construídas pelo homem, ou melhor, eles se perguntam, será que um dia máquinas construídas pelo homem vão ficar inteligentes o suficiente para a singularidade acontecer? Enfim, elas tomarem o controle se voltarem contra nós. E aí tem outros que dizem, não, essa pergunta, quanto a essa pergunta, não há dúvidas. Isso vai acontecer. A questão é quando. E eu não sei responder a primeira pergunta, mas eu sei responder a segunda. Isso já aconteceu. E faz séculos. Só que a gente não olha para as corporações como máquinas. Mas elas são uma criação humana. Elas são uma criação humana que se alimenta da nossa inteligência, não no sentido da Matrix, não nas máquinas da Matrix, que nos usam como bateria, mas elas usam a nossa força de trabalho, a nossa inteligência para servir aos interesses da corporação. Que, aliás, minto, não é o interesse da corporação, é o interesse do investidor na corporação. É para esse que a corporação deve satisfação. As corporações criam na gente necessidades artificiais. Tem coisas que a gente não precisa. Mas, através de marketing, através de conhecer como que funciona a nossa programação interna, porque tem gente que elas pagam para estudar como isso funciona, elas conseguem nos influenciar, por exemplo, passar mais tempo dentro do shopping center, dispondo estrategicamente as saídas, as escadas rolantes, e colocando cores e músicas adequadas para colocar a gente no humor em que a gente vai gastar mais. É louco isso. Mas tem gente que estuda essas coisas. Para servir aos interesses próprios delas? Não. Para servir aos interesses dessas corporações, que, em última instância, estão servindo aos interesses dos seus investidores. Como é que a gente poderia se defender disso? Bom, uma possibilidade, na qual eu acreditava há algum tempo, são os governos democráticos. Se a gente tem um governo democrático que representa a nossa sociedade, ele pode se levantar, ele tem tamanho, tem poder suficiente para conter a expansão do poder das corporações, especialmente as megacorporações. Então, ele poderia fazer frente a isso e criar, pelo menos, um equilíbrio. Mas você acha? Você acha que as corporações não perceberam isso? E passaram a influenciar os nossos governos de modo que eles deixassem de servir a nós e passassem a servir a elas? É isso que elas têm que fazer. É obrigação delas. É obrigação delas maximizar o retorno para o investidor. Se elas não fizessem isso, elas não estariam cumprindo a sua função. Então, fica a dúvida. Será que a gente devia ter criado esse tipo de máquina? Mas criamos. Elas existem. Elas estão aí. E os governos não estão funcionando para conter o poder delas. Aí eu pensei, ingenualmente, pô, os investidores, pessoas, corporações não têm valores morais, éticos. Não existe isso. O valor que elas entendem é o dinheiro. É o capital, é o poder. Mas pessoas, pessoas podem ter valores humanísticos. e as pessoas podem investir nas corporações e, com isso, direcionar. Falar, eu vou investir nessa corporação e não nessa outra, porque eu acredito, ela se propõe a seguir esses valores e eu apoio esses valores. Então, legal. Poderíamos conter, ou poderíamos inserir valores éticos, morais e humanísticos nas corporações dessa forma. Só que não. Por quê? Porque se você olhar, como é que funcionam as bolsas de valores onde são feitos esses investimentos hoje em dia? São pessoas que decidem, ah, eu vou olhar o programa dessa empresa, o programa dessa outra e eu vou decidir em qual eu vou investir. Não. Isso podem ser os investidores domésticos, os investidores amadores. Os profissionais programam computadores para analisar as tendências de mercado, qual a ação que está subindo, e qual a ação que está descendo, qual a ação que está sendo comprada, qual que está sendo vendida e vende ou compra milhões de vezes por segundo, dependendo dessa análise. E aí eles compram, alugam ou instalam computadores o mais próximo possível do computador que processa essas transações, para que o atraso de propagação do sinal, que acontece mais ou menos a velocidade da luz, seja o menor possível. e eles consigam, quando alguém faz uma ordem de compra e outro faz uma ordem de venda e os preços são diferentes, ele entra no meio e compra pelo preço mais barato e vende pelo mais caro. A gente não tem a menor chance contra isso. Mas, mais perigoso do que isso, isso são máquinas controlando máquinas. E são máquinas, corporações, que controlam os programadores que escrevem esses programas de transações de ações, que por sua vez determinam qual a ação que sobe e qual a ação que desce. Então, os investidores não vão nos salvar. Perdemos. Eu não sei, eu não tenho um outro item para colocar ali e dizer isso vai permitir que a gente coloque as corporações sob controle. Não tenho. Mas, quando o Morfio perguntou para o Neo se ele acredita em destino, eu acredito em ter o controle da minha própria vida. Quando o John Connor falou para o Kyle Reese voltar no tempo e falar para a mãe dele, para ensinar para ele quando era pequeno, que o futuro não está definido. Não há destino se não aquele que nós criamos para nós mesmos. Assim, eu preciso acreditar nisso. Porque, se não for verdade isso, não tem jeito. Perdemos. A boa notícia, se é que tem boa notícia aí, é que existem algumas formas de tentar domar pelo menos um pouquinho as forças corporativas que dominam o nosso mundo hoje, essas máquinas inteligentes que tomaram o controle. Agora, não tem essa, eu gosto de chamar de a bala de prata de Hollywood. Sabe aqueles filmes que no final você pensa, não tem jeito, perdeu, o pessoal do bem vai se ferrar e aí acontece uma surpresa, uma reviravolta na trama e dá tudo certo e tem um final feliz e todo mundo fica contente e sai aliviado do cinema ou desliga a TV, enfim, ou muda de canal, enfim, vocês pegaram a ideia. mas o ponto é, não tem, não vai, a gente não pode contar que vai ter um negócio desse e eu estou me enrolando aqui no fio. Não podemos contar com uma bala de prata dessas, eu não acredito que exista. Agora, o que existe é aquela coisa de todos os dias fazer um esforço, fazer um investimento de tempo e de comprometimento pessoal e de esforço pessoal, enfim, para tentar melhorar o mundo. Nisso eu acredito. Tentar melhorar as coisas, tentar, pelo menos, evitar que elas fiquem piores. Então, tem algumas medidas que a gente poderia elencar aqui, por exemplo, tem uma proposta que eu ouvi uma vez, que é, vamos taxar as corporações pelo tamanho do conglomerado financeiro que as controla. Então, se tem um grupo imenso de empresas que se unem sob uma mesma estrutura de controle, então a taxação delas vai ser muito maior do que de um grupo de empresas que é bastante menor e vai ser, essa por sua vez, vai ser muito maior do que aquela de uma empresa de fundo de quintal, uma empresa familiar, uma empresa de garagem. Qual a ideia? Como a gente sabe que são as pequenas empresas que geram mais emprego, que dão mais renda e mantêm essa renda local, que geram mais produção e mantêm essa produção dentro da região em que elas operam? Então, vamos contra a força de consolidação que move o modelo de concentração capitalista e vamos falar, não vai, assim, você pode ter ganho de escala se você fizer uma fusão, mas você vai pagar mais imposto, então veja bem se é isso que você quer fazer. A ideia é quem vai pagar menos imposto é quem mais ajuda a economia, quem mais suga da economia, esse vai pagar muito, muito imposto. Agora, sejamos honestos, quais as chances disso ser aprovado hoje em algum país que não seja a Islândia? Não, porque a Islândia sorteou, fez uma loteria para a Assembleia Constituinte deles e escreveram uma Constituição sensacional. Eu ouvi dizer, eu não li, eu não leio islandês, mas o que eu ouvi de lá é que, pô, lá eles conseguiram fazer umas coisas diferentes que seriam inimagináveis em outros lugares. O Equador tem alguma chance disso, mas as notícias mais recentes que eu tenho de lá não são muito animadoras. Enfim, a gente precisa parar com a influência das megacorporações nas estruturas legislativas e executivas dos nossos países. Não dá, isso não é compatível com a democracia. Isso progressivamente corrompe a democracia e aí o resultado é o que a gente está vendo hoje. Então, evitar que aconteçam os lobbies de algum jeito, não sei como, mas a gente precisa pensar em como fazer isso. as doações para campanhas que criam compromissos corruptos para os políticos que recebem essas doações, sejam elas aprovadas por lei ou não, precisam parar. A gente tem hoje uma lei em vigor que, em tese, vai evitar esse tipo de coisa no Brasil, mas não sei se vai funcionar, vamos ver, as eleições estão aí e tem muitos outros países em que não há esse tipo de restrição e eles estão indo num caminho bastante ruim também. Se você tem a opção entre comprar um produto de uma megacorporação ou de uma empresa de fundo de quintal do seu vizinho, pague mais caro para o seu vizinho. É melhor a longo prazo. Cumpre de pequenas empresas, cumpre de cooperativas e, mais do que isso, em vez de trabalhar para uma megacorporação, crie a sua própria pequena empresa e opere dentro desse regime. Isso é mais saudável para o nosso futuro. Estude psicologia. Um pouco. Por quê? As corporações conhecem as nossas vulnerabilidades e a gente tem vulnerabilidade para caramba. A gente faz um monte de bobagem sem se dar conta. Se a gente estudar essas coisas, a gente tem alguma chance, não é que vai conseguir sempre, mas tem alguma chance de evitar cair nas armadilhas que as corporações criam para a gente. E aí a gente pode sair melhor e a gente pode compartilhar esse conhecimento com os outros. O perigo maior é a dívida. Tem um monte de armadilhas para as pessoas se endividarem e elas viram efetivamente escravas. Só que é uma escravidão permitida por lei hoje. Então, cuidado com isso. E o último dos elementos que eu vou elencar aqui, não que seja o último de todos, tem outras possibilidades, quem se interessar, procura aí como é que a gente melhora o mundo. seja um ativista, voluntaria e parte do tempo que você não tem, porque a estrutura é criada para que a gente não tenha esse tempo, mas tente encontrar esse tempo e voluntariar por uma boa causa. Pode ser uma organização não governamental, pode ser um esforço individual, pode ser o que eu chamo de uma desorganização, um conjunto de pessoas que falam vamos fazer alguma coisa nessa linha, vamos, e faz, mas a mensagem pertinente aí que é atribuída a Gandhi, embora parece que não exista nenhuma evidência de que ele de fato escreveu ou disse isso, é que o que quer que você faça vai parecer insignificante, mas ainda assim é muito importante que você faça, porque se a gente desistir antes, a gente já perdeu. Mas a gente está numa conferência de software livre, até agora eu falei de máquinas, mas aí falei de movimento social, vai lá, software livre é um movimento social antes de mais nada, mas eu quero falar das máquinas relacionadas à tecnologia da informação, e aí se entenda as corporações relacionadas à tecnologia de informação, porque, assim, a maior parte das grandes corporações hoje faz alguma coisa com tecnologia de informação, tem muitas que vendem hardware, software, qualquer coisa as a service, enfim, hoje está na moda tudo as a service, mas, enfim, essa é uma linha em que várias corporações atuam. Outra é vender a atenção dos usuários, quando você não paga por um serviço, o produto é você, então, se estão te dando de graça, de grátis, como fala, um servidor de e-mail, um serviço de armazenamento da grade curricular dos alunos e as notas e os trabalhos escolares e essas coisas, ou se estão dando enfim, uma porção de coisas que a gente vê oferecidas gratuitamente hoje em dia na internet, o produto é a gente, eles estão vendendo para os anunciantes a nossa atenção e eles estão nos rastreando e coletando informação sobre a gente para vender mais caro. E aí tem aquelas que querem controlar os nossos dispositivos, seja porque elas querem que a gente não possa, por exemplo, copiar e compartilhar cultura, seja porque elas acreditam que para você, por exemplo, usar o seu dispositivo móvel de rastreamento, para pagamentos, eles precisam ter controle do seu dispositivo. Isso é bobagem, não precisam. O que eles querem é ter controle sobre o seu dispositivo, então eles inventam essas desculpas para convencer os incautos de que isso é necessário. Ou seja, eles querem colocar um espião no nosso corpo. E, ó, dá para ver o pontinho vermelho daí? está lá. Aqui também, não é? O Borg. Ele era um capitão tão legal antes de virar Borg. E depois, enfim. Agora, vamos olhar o lado meio cheio do copo. todas as corporações, todas as megacorporações de respeito, não existe isso, todas as megacorporações hoje em dia usam e desenvolvem software livre. Vamos comemorar? vai ter gente que vai denunciar porque elas estão usando isso em vantagem delas mesmas. Isso é um absurdo? Não, não é um absurdo. A ideia de liberdade é você poder usar os recursos que estão à sua disposição em benefício próprio. Idealmente, de uma forma que beneficie a todos. Mas não tem nada de estritamente errado nisso que elas estão fazendo. Elas estão se valendo da liberdade, desenvolvendo software, compartilhando software, montando comunidades e difundindo algumas ideias interessantes e implementações de software que são interessantes para elas. Isso é exatamente como devia ser. Não tem nada de fundamentalmente errado e moral, antiético. O problema é que nós estamos do lado de fora dessa estrutura de cooperação entre essas empresas. Elas estão desenvolvendo software que serve a elas não para nos servir, mas para nos explorar. Nós somos a vítima desse processo e nós, embora tenhamos acesso a esse software, ele não faz nada de interessante para nós. Ele é meio de exploração da gente. Então, a gente acaba sendo assimilado pela civilização de máquinas corporativa, o Borg, e não leva vantagem nisso. Isso se traduz bem na nuvem negra que cobre o nosso planeta hoje, ou nuvem escura. É uma nuvem. quem lembra do primeiro filme da Matrix, tem uma cena em que o Morphe está contando para o Neo o que é a Matrix, ele conta a história de como tudo começou e fala que especula-se que o planeta seja inabitável e esteja coberto por uma nuvem que não deixa a luz do sol passar, que isso foi resultado de uma guerra entre os homens e as máquinas e tal. Mas, não é dessa nuvem que eu estou falando. A nuvem que eu estou falando é muito mais parecida com a invasão das máquinas a Zion, que é uma nuvem de máquinas que estão impedindo a gente de ver qualquer coisa e elas estão vindo para não nos destruir, mas para nos explorar, nos escravizar e nos fazer servir a elas. O software livre está extremamente presente nas implantações de nuvem que essas corporações utilizam. Que bom para elas. Elas usam essas infraestruturas para coletar dados, informações sobre nós e tomar decisões mais inteligentes para elas. Que bom para elas. Elas vão ficando cada vez mais inteligentes à medida que essas ferramentas vão sendo mais e mais desenvolvidas. É a singularidade se manifestando. Agora, esse software não nos serve. Olha lá, eu tenho um cluster de dados replicados em casa que não é feito para uso residencial, mas eu achei divertido e eu fiz. Eu queria conhecer a extraestrutura, eu tinha uma necessidade disso e fui lá, mas não é o caso de uso o foco. Eu vivo esbarrando e esse caso não está bem tratado aqui porque não é o perfil, não é uma coisa feita para três computadores, é feita para três milhões de computadores. Tipo assim, quem tem três milhões de computadores em casa? Ainda não, né? Mas se a internet das coisas for para frente, a gente pode passar a ter isso aí. Agora, é curioso, tem outro robô na rede idêntica e quando eu estava preparando essa palestra, apareceu esse post dele, dizendo assim, essa é a verdadeira Skynet contra as pessoas. O ponto ao qual, como é que traduz isso? Até onde o software molda as pessoas, as culturas e as economias, é alarmante. O cara, o robô escreveu isso. É louco. Até parece que ele sabia que eu estava trabalhando dessas coisas. Eu não tinha conversado com ele sobre isso. Não, dá para conversar. E aí, eu tenho os anúncios do Linux Libre que eu publico e aí depois ele divulga de novo, mudando, às vezes, ele pega um pedaço de uma frase, um pedaço de outra frase e faz umas coisas assim. Mas eu achei sensacional isso aqui. Tem tudo a ver com o que eu estava falando. Mas é o que sobra para a gente quando todas as computações relevantes do mundo para as megacorporações, se moveram para a nuvem. O que sobra para a gente? A gente tem pontos de acesso, computadores, muitos portáteis, que são, basicamente, maquininhas pseudo-semi-inteligentes. O quanto de liberdade você vai ter sobre elas depende de você. Hoje, você consegue encontrar opções em que nenhum dos programas, nenhum dos componentes de hardware te monitora. mas é muito difícil. É muito complicado conseguir isso. Hoje em dia, a recomendação é que quando o dispositivo diz que ele é inteligente, tenha medo. Porque a inteligência dele não é usada em nosso favor. Eu prefiro o meu telefone mais burrinho mesmo, eu me dou bem com ele. Ele me monitora e me rastreia também. A má notícia é essa. Tipo, não tem como. Se você quer usar a rede de telefonia celular. não é uma boa ideia. Então, o que sobra, mas a maior parte dos dispositivos hoje, mesmo aqueles que usam um sistema operacional livre ou quase livre, tem componentes privativos ali escondidos. É aquela história, minha filha fez uma paródia que é aquele é 99% livre, perfeito, mas é aquele 1%, sabe? É isso. Esse é um problema que está acontecendo cada vez mais. A gente ganha de um lado, mas, na verdade, a gente está perdendo de outro. E está perdendo em grande parte também por causa da nuvem, porque muitas das nossas computações atraem os nossos dados para a nuvem. Essa é uma campanha de marketing sensacional para convencer a gente de que uma tremenda estupidez é uma ótima ideia. Não é. Eu gosto da campanha da Freestoft Foundation na Europa que lembra que não existe nuvem. É só um nome para computadores dos outros. Esses computadores que estão desenhando um vazio que é a nuvem. Lembrem disso. Porque o que vem aí não é uma nuvem bonitinha daquelas branquinhas de algodão que é legal de ver do avião ou do chão mesmo mas é como o menino mexicano falou no primeiro filme do Exterminador do Futuro vem aí uma tormenta. Não é uma nuvem só é um monte de nuvens e bem perigosas. Aí fica a dúvida por que raio eu estou falando de open source? Tipo assim como assim isso não é do software eu sou. É por isso que eu preciso falar algumas coisas de open source que não é a mesma coisa. Quando você olha só para o software é praticamente a mesma coisa. As diferenças são tão pequenas que são quase desprezíveis. Mas quando você olha para os movimentos para as motivações por trás desses processos aí é completamente diferente. O movimento de software livre quer falar de liberdade para o usuário. E o open source tirou de lado a questão ética que o respeito à liberdade do usuário é um princípio ético fundamental. Não vamos falar disso que isso vai assustar as corporações que eles queriam atrair isso não sou eu que estou dizendo eles disseram isso na sua fundação. Quer dizer eles queriam atrair as máquinas para a nossa comunidade. E ele deu no que deu. Deu no que eu estou falando aqui, homem. Isso não funcionou muito bem para nós. Funcionou super bem para elas. Bom, que bom para elas. Mas e para a gente? Aí eu vou resgatar em defesa deles já que não tem ninguém aqui falando por eles como disse o cientista que estava lá trabalhando no microprocessador que evoluiu a ponto de iniciar a Skynet no Exterminador do Futuro segundo filme se eu não estou enganado. O pesquisador Miles Dyson falou pô mas como é que eu ia saber? Assim vai lá ele não tinha como prever um desfecho desses. mas pelo menos o Stallman quando viu o anúncio de open source sacou que ia dar nisso. Não é uma boa ideia a gente ir nessa linha. E como a gente ouve sempre e sempre tem gente que fala é o Stallman normalmente tem razão mas dessa vez ele acertou também. Agora de novo em defesa do open source Skynet falou eu sou inevitável. Se você pensar bem a partir do momento que as corporações percebessem que sim esse negócio de desenvolvimento colaborativo de software funciona e dá software mais eficiente mais barato e com mais poder e que permite inclusive a gente explorar os outros de forma mais eficiente é claro que elas iam embarcar nisso. Então não é culpa do open source que isso aconteceu mas eles abriram a porta e convidaram o inimigo para dentro. Quanto tem de mérito nisso? O Adrian Smith depois que já não era mais agente da Matrix na verdade falou é inevitável para que para que continuar lutando? Você está lutando pelo que? Por liberdade? No meu caso é. Então a gente pergunta se o open source venceu e aí eu vejo que a pergunta não está terminada venceu o que ou venceu quem? Se o objetivo do nosso movimento software livre era conquistar a liberdade no ciberespaço e era libertar todos os usuários não venceu não cumpriu essa nossa missão essa missão que a gente escolheu para nós mas eles não escolheram essa missão para eles então tudo bem para eles né eles venceram o software privativo não o software privativo continua existindo então eles venceram o que? eles venceram a guerra contra o software livre? que triste né não era para ser uma guerra contra o software livre mas aí quando eu assisti o quarto filme da trilogia não da tetralogia do exterminador do futuro tem aparece lá um John Connor que não é mais o John Connor um cara tipo um John Connor open source e aí Sarah Connor fala esse John Connor não é meu filho que nem o Stalin brinca que quando dizem que ele é o pai do open source ele fala não sou não se fizeram isso roubaram alguma coisa de mim fizeram produção independente eu não participei disso porque é outro movimento com outro objetivo e que talvez já tenha cumprido esse objetivo mas o nosso tem muito chão ainda e como é que as máquinas minam a nossa resistência a resistência dos humanos porque essa é a missão delas destruir o líder da resistência humana quem é o líder da nossa resistência no caso do software livre é o Chief Gnusens o Richard Stalmer o cara de quem Morphe fala quando ele explica para o Mio que foi ele que libertou os primeiros de nós e que nos ensinou que enquanto a Matrix existir a humanidade nunca vai ser livre então não falando do Stalmer enfim por isso que o foco é tanto nele de destruírem a reputação a imagem dele porque nos argumentos ele é imbatível então fala pô mas o cara não toma banho que isso tem a ver se é que é verdade né aí vamos as corporações eu não veja eu não quero dizer que o open source está fazendo isso as corporações que tomaram conta e se apropriaram das ideias de desenvolvimento colaborativo promovidas pelo open source promovem linux e envarrem o GNU para baixo do tapete até criaram outro sistema operacional que não usa só o linux e não usa nada do GNU aí falam não peraí vamos criar software livre ok isso é legal eles chamam de open source mas também é software livre só que não vamos usar esse copyleft porque isso é muito complicado é muito tem muita discussão a respeito acho que vamos numa licença bem permissiva porque aí a gente consegue tornar um software privativo dá mais opções para a gente dá mais liberdade para a gente só que é uma é uma enganação porque a gente fala de liberdade liberdade é controle sobre a própria vida é você fazer o que você quiser com o seu software e não com os usuários do software copyleft é importante para defender as liberdades desses outros usuários aí vão semeando a discórdia dentro das comunidades e dizendo hum porque esse negócio de software livre é só para os fitas radicais você vai usar uma distribuição 100% livre não ninguém usa isso nem o Stalman não é verdade tem um monte de gente que usa as distribuições 100% livres tem um monte de gente que usa o Linux livre que é o núcleo um dos núcleos do sistema GNU e aí confundem as pessoas e muitas dessas pessoas confundidas se tornam agentes da Matrix contra a liberdade dos humanos olha que infeliz quer dizer a ideia deles é acabar com a resistência humana antes que ela cresça porque vamos combinar embora eu tenha falado que tem um montão de gente que usa software livre de verdade tem um montão muito maior que nunca ouviu falar de nada disso então dependem de nós para contar para eles que existe sim uma alternativa existe sim uma saída livre e como é que a gente vai domar essas máquinas bom elas estão querendo minar a nossa resistência e se você está escutando isso você é a resistência como disse o John Connor no terceiro filme é claro que ó está vendo a luzinha vermelha ali o Borg vai dizer que a resistência é fútil é inútil não vale a pena lutar claro que ele vai dizer isso para economizar bateria porque imagina se você já desiste antes não tem nem luta ele já ganhou agora se você oferece resistência e se nós juntos oferecermos resistência aí vai dar trabalho aí a gente pode até conseguir alguma coisa o que que eu acho que a gente precisa mais software copyleft para pessoas tá a gente precisa defender o copyleft tem uma palestra sensacional do Bradley Kuhn que foi proferida na Linux da Austrália desse ano depois no LibrePlanet desse ano em que ele defende essas ideias e elabora bem mais isso eu fiz questão de colocar esse ponto porque ele me convenceu de que era essencial Tadeu Cascardo vai falar disso amanhã aqui na sala ao lado é ali mesmo aqui 41A às 10 da manhã a gente precisa de mais software livre livre e copyleft para humanos essa ideia de que software livre para atender as corporações vai dar problema a gente quer dizer a gente precisa de mais software que atenda as nossas necessidades humanas tem um princípio que eu tenho tentado viver que é se eu vou usar uma nuvem vai ser uma nuvem que eu ajudei a construir não parafraseando o John Connor nenhuma nuvem senão aquela que a gente construiu para nós mesmos no caso ele diz destino é a mesma coisa ensinar programação as pessoas precisam aprender a programar e precisam entender como as máquinas funcionam para valorizarem essa liberdade para não deixarem ela escapulir entre os dedos com tanta facilidade como a gente tem visto hoje por isso eu vou fazer um comercial aqui minha filha amanhã às dez desculpa quatorze horas no início da sessão dos Pileiros vai estar ensinando programação básica em Python quem tem medo de Python vai lá e aprende um pouquinho a gente precisa levar isso para os usuários a gente precisa influenciar as pessoas a tomarem decisões de modo a influenciar o mercado se a gente compra aquilo qualquer coisa que nos oferecem a gente perde se a gente diz para o mercado assim eu não aceito eu quero com liberdade aí o mercado ou parte dele vai começar a oferecer liberdade e aí a gente vence e por último nunca parar de lutar porque elas não cansam a gente não pode cansar também muito obrigado lamentavelmente eu esgotei o tempo então quem tiver perguntas questões discussões eu espero que fique essa sementinha plantada aí na cabeça de muitos frutos para vocês eu estou aqui fora estou pelo resto do FIS aqui até sábado à disposição para conversar muito obrigado muito obrigado Obrigada.